Fala aprovado, tudo bem? Está se preparando para a PM São Paulo e não consegue aprender matemática? Para tudo, vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para esse concurso. Já sabemos que o concurso foi autorizado. Então, pessoal, vamos estudar. Legal? Olha aí na telinha, tudo lindo. Matemática para a PM São Paulo, como estudar? Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Zero trauma? Então, pessoal, vamos lá. Antes de começarmos a quebrar as questões, a primeira coisa que você vai fazer, baixe o material da aula. Aqui embaixo, em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E, claro, olha aqui para a minha mão. Somos mais de 500 mil, temos mais de 500 mil inscritos aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se em nosso canal. É muito fácil. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. Inscreva-se. É só você clicar ali que vai ficar tudo lindo. Não esqueça, claro, cabe ressaltar aqui isso. Não esqueça de ativar as notificações, o famoso sininho. Agora, pessoal, é de verdade, vamos para cima e vamos dar início à nossa aulinha. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vá lá no nosso Instagram. E agora, é de verdade, bola rolando. Vamos lá, vamos arrebentar. Eu tenho certeza que esse aulão será o melhor aulão das nossas vidas. Vamos lá, pessoal. Simbora. Caneta e papel na mão. Treino duro, jogo fácil. O jogo é o dia da nossa prova. Vamos lá. Está aí, pessoal. Funcionando de forma simultânea e ininterrupta durante o expediente diário, seis máquinas iguais e de mesmo rendimento produzem um lote de peças em cinco dias. Legal. Para produzir um lote idêntico em três dias, será necessário utilizar nas mesmas condições o número de máquinas igual. Então, pessoal, probleminha clássico de regra de três. Antes de quebrar a questão, vamos trocar uma ideia no sapatinho, sem fazer muito barulho, para não atrapalhar o coleguinha do lado. Vamos lá. Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Agora é sério. Qual é a jogada, pessoal? Criamos aqui no Matemática para Passar o método do Fique em Cima. Probleminhas de regra de três. Nós criamos o método do Fique em Cima. Só que, na minha opinião, esse método é muito eficaz na regra de três composta. Na regra de três simples, eu acho melhor a gente fazer da seguinte forma. Presta atenção. Se for direta, se for direta, a gente multiplica em X, ou seja, a gente cruza. Se for inversa, se for inversa, a gente multiplica em linha. Como na PM só cai regras de três simples, eu acho mais fácil a gente matar as questões dessa forma. Então, vamos lá. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, Marcão? Quando os sinais são iguais. Ou seja, quando as duas aumentam, ou as duas o quê? Diminuem. Ou seja, sinais iguais, elas são diretamente proporcionais. E quando elas são inversamente proporcionais? Quando um aumenta e a outra diminui. Ou seja, os sinais são diferentes. Uma aumenta e a outra o quê? Diminui. Então, é simples. É só você se ligar nisso. Aí, vamos lá. O que ele está dizendo? Que seis máquinas produzem um lote de peça em cinco dias. Não é isso? Seis máquinas produzem... Eu tenho toque. Então, vamos lá. Seis máquinas produzem um lote de peça em cinco dias. A pergunta é a seguinte. Para fazer esse lote em três dias, serão necessárias quantas máquinas? A ideia é essa. Para fazer esse lote, esse mesmo lote, em três dias, precisamos de quantas máquinas? Não sei. Aí é onde entra o X. Legal. Regra de três é uma comparação. Você vai comparar as grandezas. Então, presta atenção. Se para entregar o lote em cinco dias, eu preciso de seis máquinas, para fazer esse lote, esse mesmo lote, em três dias, ou seja, em menos tempo, eu preciso de mais ou menos máquinas? Coloca aí no bate-papo para mim, vamos lá, pensa aí um pouquinho. Olha aí. Para entregar o mesmo lote em menos tempo, eu preciso de mais ou menos máquinas? Em cinco dias, para entregar em cinco dias, eu preciso de seis máquinas. Agora, a história é outra. Eu quero entregar em três dias, ou seja, em menos tempo. Para entregar em menos tempo, eu preciso de mais ou menos máquinas? Pô, Marcão, eu preciso de mais. Se eu quero entregar em menos tempo, com certeza eu preciso de mais. Se uma aumentou e a outra diminuiu, elas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu multiplico em linha, ou seja, o produto entre as grandezas é a constante. Então, vamos lá, multiplicando aqui em linha. Vamos lá. Três vezes x vai dar quanto? Três x. Isso tem que ser igual a cinco vezes seis. Quanto é que dá cinco vezes seis? Trinta. Tudo lindo? X vai ser igual a trinta dividido por três. Trinta dividido por três vai dar quanto? Dez. Então, para entregar em três dias, eu preciso de dez máquinas. Gabarito, letra C de casa. Legal pegar a ideia? Quando é que é a inversa? Quando uma aumenta e a outra diminuiu. Ou seja, os sinais são o quê? Diferentes. Lindo. Vamos olhar aqui a palavra. Sempre cai uma goiabada dessa na PM. E você não pode errar esse tipo de questão. Legal, não cortou nada. Lindão. Passamos para a próxima questão. Deixa eu organizar tudo aqui. Que é uma confusão. É celular, é caneta, é água. É isso aí. Vamos lá. Simbora. Engole o choro e vamos que vamos. Vamos lá, pessoal. Tudo lindo. Matamos a primeira. Próxima questão. Para comprar uma blusa do modelo B, Maura gastaria 45% da quantia que tinha. Preferiu economizar e comprou uma blusa no modelo T, gastando 30% da quantia que tinha. Se o modelo da blusa T custou 60 reais, então o preço do modelo da blusa B era probleminha clássico de porcentagem. Aí, vamos lá, pessoal. Entra a ideia aí da regra de 3 novamente. Todo probleminha de porcentagem, em algum momento vai rolar uma regra de 3. Olha o que ele está falando para a gente. Que a blusa T custou 60 reais. Só que a blusa T, para comprar a blusa T, ele gasta 30% da quantia. Em outras palavras, 30%... Opa, deixa eu melhorar isso daqui. 30% do dinheiro da Maura equivale a 60 reais. Legal? 30% do dinheiro da Maura equivale a 60 reais. E 100%, que seria todo o dinheiro da Maura, equivale a X. Porque 100% vai me dar o quê? A totalidade. Legal? Então, pessoal, vamos lá. Fazendo aqui a continha. cruzou, multiplicou. 30X é igual a 60 vezes 100. X vai ser igual a 60 vezes 100. Dividido por 30. Facão no 60. 60 por 30 vai dar 2. X vai ser igual a 2 vezes 200. 2 vezes 200. X vai ser igual a 2 vezes 100, que vai dar 200. Só que 200 seria o quê, pessoal? 200 seria o dinheiro da Maura. O dinheiro total da Maura. Só que ele quer saber quanto ele gastou com a blusa B. Ele gastou 45% da quantia. Então, eu vou pegar aqui 45% de 200. Aí eu vou abrir. É o famoso quebra-quebra. O que é 45%? É 40 mais 5. Deixa eu até colocar aqui embaixo, para ficar melhor. Então, o que seria 45%? Vamos lá. 45% seria 40. 40 mais 5. Legal. Pô, Marcão, tudo lindo. Não cortou nada. Já olhei ali de relance. Agora é só fazer o cálculo percentual. Fizemos uma aulinha ontem de porcentagem, teoria e exercício. Se você está com dificuldade em porcentagem, cara, assista essa aula. Essa aula de ontem foi sensacional. Dá uma olhadinha que você vai gostar. Então, voltamos aqui para a conta. 40% de 200. Acha 10%. Para achar 10%, basta você voltar a uma casa. Então, 10% vale 20. 40% vai ser 4 vezes esse valor. 4 vezes 20 vai dar 80. 5%? 5%? Acha 10%. 10% vale 20. 5% é metade. Então, 5% é quanto? 10. 80 mais 10 vai dar quanto? 90. Legal? Olhando lá as opções, gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Uma outra maneira de você fazer essa questão, até mais objetiva, para você ganhar tempo na prova, era você colocar no lugar dos 100%, 45%. Então, aqui, no lugar dos 100%, você colocaria 45%. Aí você já iria direto na resposta. Ah, Marcão, por que você fez assim, então? Porque eu quis mostrar para você os cálculos, como se faz os cálculos percentuais. Porque isso é muito importante. E a galera que tem dificuldade de interpretar, eu até brinco. Cara, se você acha o total, você acha tudo. Porque se eu acho os 100%, eu acho tudo. Então, você que tem dificuldade de interpretar, cara, acha sempre os 100%. Se você pensou dessa forma, ah, Marcão, joguei ali 45% e já fiz direto. Beleza. Você já está em outro patamar. Maravilha. Sensacional. Agora, você que tem dificuldade em interpretar as questões, você que tem pânico de matemática, cara, acha sempre os 100%. Achando os 100%, com certeza você vai matar a questão. Beleza? Porque se você tem um total, com certeza você consegue achar tudo. Beleza? Da porcentagem, passamos para a geometria. Questãozinha argentina. Olha o medo visual. Deixa eu sair daqui, que eu estou cortando ali. E vamos lá. Questãozinha argentina. Na figura, estão representados um terreno retangular. que tem 40 metros de largura e área de 2.400 metros quadrados. Um terreno com a forma de triângulos óiseles e cuja área é de 1.200 metros quadrados, Foram unidos para a construção de um condomínio. Aí todo mundo está vendo aí a figura. Para a execução da obra, será erguido um tatume. Um tatume, perdão. Será erguido um tatume. Fechamento provisório de madeira em todo o perímetro do condomínio. De delineado, enfio mais espesso na figura. A extensão total desse tatume será... Então, ele quer o perímetro da figura. Em outras palavras, ele está pedindo aí o perímetro da figura. Então, vamos lá. Como é que a gente acha a área do retângulo? Ele está falando que o retângulo tem 2.400 metros quadrados. Então, a área do retângulo é base vezes altura sobre 2. Então, vai ser base vezes altura sobre 2. Não, né? É o inimigo agindo. Já é fazer besteira. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Deixa eu colocar aqui mais embaixo para você visualizar. Aqui é 40. E aqui a gente não sabe o valor. Vou chamar de B. Então, é base vezes altura. Então, isso tem que ser igual a quanto? A 2.400. Então, base vai ser igual a 2.400 dividido por 40. Pou, pou! 240 dividido por 4. Lindão! Tudo lindo! Vai dar quanto? 60. Então, eu já sei que a base do retângulo é 60. Deixa eu até apagar aqui para não atrapalhar. Então, a base do retângulo é 60. Só que a parte de cima é igual a parte de baixo. A base do retângulo coincide com a base do triângulo. E ele fala que o triângulo é isósceles e a área dele é de quanto? de 1.200 metros quadrados. De 1.200 metros quadrados. Como é que a gente acha a área do triângulo? É base, 60 vezes altura, dividido por quanto? Por 2. Isso tem que ser igual a quanto, Marcão? 1.200 metros quadrados. Fazendo essa quantia, a gente vai achar a altura do triângulo. Zero trauma? Então, está aqui. 60 dividido por 2 vai dar 30. 30H é igual a 1.200. H vai ser igual a 1.200 dividido por 30. 120 dividido por 3 vai dar 40. Então, a altura do triângulo vale quanto? 40. Se a altura do triângulo vale 40, e esse triângulo é isósceles, vai 30 para cada lado. Porque a altura também faz o papel de mediano. Então, vai 30 para cada lado. 30 mais 30 vai dar os 60. Como eu preciso dos lados da figura? Já tenho aqui, 40, 60, 40. Falta eu achar os lados do triângulo. Como é que a gente vai achar os lados do triângulo? Está aqui. Fazendo o Teorema de Pitágoras. Ou, ou, aplicando a ideia do triângulo Pitagórico. O mais famoso é o 3, deixa eu até colocar aqui embaixo. É o 3, 4 e 5. Olhando ali, pessoal, fica bem claro que ele pegou cada lado desse triângulo e multiplicou por quanto? Por 10. Ele pegou cada lado desse triângulo e multiplicou por 10. Então, a constante de proporcionalidade ali é 10. Pega a visão. 3 vezes 10 vai dar quanto? 30. 4 vezes 10 vai dar quanto? 40. Pela lógica, 5 vezes 10 vai dar quanto? 50. Aí você não perde tempo aplicando o Teorema de Pitágoras. Como o triângulo é isóicelis, os dois lados são iguais. O que aconteceu de um lado, com certeza vai acontecer do outro. Aí ficou fácil. Perímetro. Perímetro, a nomenclatura é 2P. O que é perímetro? É a soma 2, lá 2. Vamos lá. 40 mais 60. 40 mais 60. Isso aí vai dar 100. 100 mais 40. 100 mais 40, 140. 140 mais 50. Vai dar 190. 190 mais 50, 240. Então, o perímetro desse terreno é 240 metros. Olhando aí as opções, gabarito, letra A, D, aprovado no meu concurso. Legal? Deixa eu voltar aqui para a gente trocar uma ideia. Beleza? Então, pessoal, chegamos aqui na nossa terceira questão. Espero de coração que você esteja gostando da aula. Eu sempre falo isso para os alunos, né? Se essa aula está sendo importante para você, se você de fato está gostando dessa aula, cara, compartilhe. Compartilhe e vamos ajudar outras pessoas. Se você tem um amigo que você sabe, pô, que o cara estuda, que o cara está focado, cara, manda o link dessa aula para ele. Não pense em competição nesse momento. Somos todos MPP. A ideia aqui é de uma comunidade. Aqui a ideia é de uma família. A família MPP é um ajudando o outro. Então, se essa aula está sendo bacana, está sendo produtiva, cara, compartilhe com o amigo. Se você tem um amigo que está focado, cara, manda o link dessa aula para ele. Beleza? Isso é aquele momento da gente relaxar um pouquinho. Vou até molhar aqui novamente a palavra. Tomando uma aguinha. É um momento complicado aí nas nossas vidas. O tal do coronavírus aí chegando no Brasil. E a ideia é que nós, todo mundo, fique realmente em casa. Só que você vai ficar em casa e você vai estudar. Pense sempre nisso. Nada acontece por acaso. Se você está em casa de bobeira, cara, estude. O Matemática para Passar não vai parar. Beleza? A gente não vai parar. É diário. Somos o maior portal online de matemática que disponibiliza conteúdo gratuito para vocês. Então, não perca essa oportunidade que a gente não vai parar. Então, assistam aí todos os dias as nossas aulas. E para mostrar para vocês que realmente estamos no caminho certo, fresquinho, chegou hoje esse depoimento para a gente do Wesley Henrique. E é um depoimento sensacional. E precisamos sempre, sempre, sempre compartilhar isso com vocês. Porque é uma prova real de que estamos no caminho certo. E podemos mudar também a história da sua vida. Olha que bacana. Muito obrigado. Obrigado. Perdão. Obrigado. É muito pouco para expressar a gratidão pelo conteúdo que nos oferece. Há duas semanas, olha que legal. Fui de Sorocaba, São Paulo, a Biguassu, Santa Catarina. Foram 14 horas de viagem. Fiz a prova do concurso público para a Prefeitura de Biguassu, Santa Catarina. Graças ao método MPP, cheio de bizurro, não deixei o inimigo agir e tive cabeça de gelo para conseguir gabaritar as cinco questões de matemática. Marcão e Renato, vocês são professores nota mil. Parabéns pelo trabalho. Então, pessoal, é isso aí. Estamos realmente mudando a vida das pessoas. E nós queremos que esse resultado aconteça com você. Mas para isso acontecer, pessoal, você tem que mudar de atitude. Você tem que mudar de atitude. Legal? Você tem que ter um foco, ter clareza no que você quer, para poder executar a missão. Ah, Marcão, eu quero passar para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu quero TJ do Rio. E eu quero Polícia Civil do Distrito Federal. Cara, tem que ter um foco. Tem que focar. Cara, você quer ser Policial Militar, o seu sonho é esse? Vamos focar nesse concurso. Beleza? É assim que funciona. A primeira coisa é mirar um alvo. É você ter um alvo e ter clareza no que você quer. Aí, a gente monta a nossa estratégia. Zero trauma. Legal? Foi um papinho só para descontrair. Agora, voltamos para mais uma questão. Vamos lá. Questãozinha de geometria espacial. Presta atenção que nesse probleminha tem uma pegadinha. Determinado tipo de massa de modelar é vendido em bastões. que tem a forma de um prisma reto de base quadrada, conforme mostra a figura. Sabendo que cinco bastões têm massa de 240 centímetros de volume, então, a altura de um bastão indicada pela letra H é de... Vamos lá. Ele está dando um volume de cinco. Então, para a gente saber o volume de um, de um bastão, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 240 e vai dividir por quanto? Por cinco. 240 dividido por cinco vai dar 48. Então, o volume de um bastão é 48. Para achar o volume de um paralelipípedo, basta a gente multiplicar as dimensões. Dois vezes dois vezes H tem que ser igual a 48. 4H é igual a 48. H é igual a 48 dividido por 4, que vai dar 12. Olhando ali as opções, gabarito letra A, D é aprovado, e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marca, eu não acredito. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questãozinha. Comemore-se se você chegou até aqui, porque muitos ficaram pelo caminho. Isso já é uma vitória. Você conseguiu assistir a aula até o final. Vamos lá. Alguns recadinhos importantes. Isso para ajudar o Matemática para Passar. Se você gostou da aula, deixe o seu likezinho, o seu gostei, e deixe um comentário no final da aula, com sugestões de assuntos. Ah, Marca, um pouco. Queria mais questões de geometria plana, queria mais questões de porcentagem. Enfim, deixe um comentário. Por quê? Isso é muito importante. Quanto mais comentários, quanto mais likes nós tivermos aqui no vídeo, o YouTube vai ranqueando o nosso vídeo. E assim a gente pode ajudar mais pessoas. Legal? Então é muito importante o seu joinha no vídeo. Beleza? E agora falando do concurso. Se você está se preparando para o concurso da PM São Paulo, a antecipação aos estudos vai fazer toda a diferença no dia da sua prova. Como eu falei, já sabemos que o concurso foi autorizado, e devido a essa pandemia, deram uma trava aí para colocar a data da prova. Mas sabemos que o concurso vai rolar. Então, pessoal, olhe o coronavírus, essa situação de você ficar em casa, como uma coisa boa para você estudar. Se você vai ficar em casa, não vai sair para lugar nenhum, você vai estudar. E, cara, a concorrência é muito acirrada, a média do último concurso foi alta, e, cara, você acertar o maior número de questões em matemática, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua prova. Então, pessoal, resumindo, está interessado? Quer mais informações? Clica aqui embaixo no link do curso, ou fale com o Júnior. Ele está aqui no aulão esperando você. É isso aí. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com o Júnior. Ele está aí, deixou o telefone dele aí para você entrar em contato. E ele está treinado, realmente, para esclarecer todas as suas dúvidas, não só em relação à PM São Paulo, em relação também a outros concursos. Ah, Marcão, vou fazer outro concurso que não é a PM São Paulo. Queria uma orientação. Chama o Júnior, que ele vai te explicar direitinho. Lindo? Legal? Recadinho dado? Agora vamos à nossa mensagem, pessoal. Gostei dessa mensagem. Por isso que eu troquei. Olha a mensagem. Sente a parada. Vamos lá. Opa! Sente a parada, ó. Não desista. Sofra agora para viver o resto da sua vida como campeão. Pessoal, nada cai do céu. Não adianta. Não há vitória. Não há vitória. sem sacrifício. Também não adianta você entrar aqui com aquele pensamento. Ah, Marcão, comprei o curso do MPP, eu estou aprovado. Muito pelo contrário. É 50-50. 50% é com a gente e 50% é com vocês. Qual é a nossa missão aqui? Fazer um curso de excelência mostrando para você o método MPP para você realmente arrebentar na sua prova. Mas para você arrebentar na sua prova, você tem que seguir passo a passo o método. E o método nada mais é que um processo. São etapas. E você não pode pular as etapas. E você não pode pular as etapas. Vou te dar um exemplo. Lá no curso, lá no curso do APM São Paulo, colocamos um módulo de nivelamento, um módulo de matemática básica. Aí o aluno começa a assistir esse módulo, aí não sei porquê, ele acha que sabe tudo. Eu acho que é isso. Na cabeça, isso aí eu já sei, soma, multiplicação. O cara pula esse módulo de nivelamento e vai para o curso teórico. Cara, só nessa saída aí, que você pulou a etapa, nesse primeiro passo aí que você teve, que você pulou a etapa do curso de nivelamento, você com certeza já não mandou bem. Já começou muito mal o nosso curso. Porque a ideia é essa. Não pule as etapas. Faz o curso de nivelamento, termina, vai para o curso teórico, termina, depois você pega os exercícios. É assim que funciona. São etapas. Beleza? Então, pessoal, basta seguir o método MPP. E outra coisa que eu vou falar com vocês. Beleza? Rapidex. Vou bater um papinho aqui com vocês. Vou trocar uma ideia com vocês. Existem três coisas que matam a sua produtividade. Três coisas. Primeira delas, todo mundo sabe, mas ninguém quer aceitar. É o celular. O uso errado do celular mata a sua produtividade. Primeira coisa que você faz quando você acorda. Você já pega o celular e já entra nas redes sociais. está no teu trabalho? Você pega o celular e você está vendo as redes sociais. Só que isso não pode acontecer no momento que você está estudando. Então, para tirar, para eliminar essa objeção, o que você vai fazer? Você vai tirar todas as notificações do seu celular. e de preferência vai deixar ele bem longe de você. Então, naquele momento do dia que você tirou para estudar, cara, esqueça o celular. Tire todas as notificações dele. Porque aquele barulhinho são interrupções. Aquilo ali vai te atrapalhando. Você vai escutando aquele barulho, você sai do hiperfoco, acaba se distraindo e, cara, eu tenho certeza que num dado momento você vai deixar de estudar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter cuidado com o celular. Segunda coisa que mata a tua produtividade é você querer ser aquela pessoa multitarefa. Resumindo, você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso todo mundo alguma vez na vida já fez até eu mesmo. Só que depois eu me doutrinei e vi que isso não é o correto. Porque no final do dia eu estou estressado, não consigo resolver nada, faz tudo e não faz nada e isso acaba dando uma deprê. Por quê? Você estabeleceu uma meta durante o dia que não foi cumprida. Então, não seja uma pessoa multitarefa. Pegue uma grande tarefa e divida em pequenas tarefas. E quando você terminar a tarefa, comemore como se fosse um título. Porque isso vai te dando estímulo para você fazer as outras. E a última, a última coisa é o agradador. Você, às vezes, quer ser aquela pessoa agradável. Agradável. Perdão. Quando você diz sim para uma pessoa, você está dizendo não para você. não seja o agradador. Aprenda a dizer não. Por exemplo, ah, Marcão, vamos ali tomar um gelo. Cara, eu não vou. Hoje eu não vou porque eu estou estudando, eu preciso melhorar as minhas aulas para os meus alunos. Hoje eu não vou porque eu vou ler um livro, porque esse livro vai ser bom para os meus negócios. Cara, aprenda a dizer não. Você não é obrigado a fazer as coisas que as outras pessoas fazem. ou querem te impor. Você não é obrigado. Aprenda a dizer não. Se você tirar essas três objeções do seu caminho, eu tenho certeza que você vai aumentar a sua produtividade. Legal? Esse foi um bate-papo. Muito obrigado de coração você que assistiu o aulão de ontem, de porcentagem. São os aulões ao vivo do Matemática para Passar. Toda terça, fizemos um agora, terça que vem, já vai ter mais um aulão ao vivo e agora vai ser uma constante aqui no Matemática para Passar. Forte abraço, uma boa noite e Matemática é o quê? Para Passar. Valeu, pessoal. Abraço. Passar. 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 Obrigado.